Eu sou um homem muito crente, eu sou um homem que eu não desisto. Você está lembrado do slogan do meu primeiro mandato? Sou brasileiro e não desisto nunca. Eu ainda estou persistindo. Porque se eu não persistisse, eu não teria chegado à presidência da República do meu país, porque eu perdi três eleições antes de ganhar a primeira. Se eu não persistisse, eu não estaria aqui, porque eu, aos cinco anos de idade, saí do meu estado natal para ir para São Paulo para não morrer de fome. Se eu não persistisse, eu não tinha sequer criado um partido político dos trabalhadores, porque diziam que trabalhador não nasceu para fazer política, mas sim para trabalhar. Como eu sou uma pessoa que acredito sempre e não desisto nunca, eu estou indo para o Rio de Janeiro fazer as reuniões que eu tenho que fazer na expectativa de que os bons ventos e o coração das pessoas estejam abertos. Obrigado. 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 Obrigado.